Pessoal, tem protesto no aeroporto e outras informações para serem discutidas nesse vídeo de hoje. Vem comigo! Fala, torcedora! Fala, torcedor! Tudo bem com você? Esse é o SBTV e sejam todos muito bem-vindos para mais um conteúdo para que você possa ficar muito bem informado e atualizado com as últimas e principais novidades do Esporte Clube Bahia. Antes de mais nada, peço a você o seu apoio. Estamos quase chegando à marca dos 22 mil inscritos aqui no canal e seria uma honra contar com você como um novo integrante aqui do nosso projeto da nossa família. A realidade é que esse momento é muito difícil, mas o clube vai precisar do apoio do seu maior patrimônio, do seu incentivo, o incentivo maior que é, do seu maior patrimônio, que é o torcedor. A torcida do Esporte Clube Bahia é maior do que qualquer atleta, dirigente e jogador que passa ou passou por aqui. Tá certo? Então, inscreva-se no canal, ative todas as notificações, deixe o seu like e, é claro, um comentário sobre os assuntos que vamos abordar nesse conteúdo de hoje. Hoje, após mais um vexame do Bahia fora de casa, longe dos seus domínios, para variar, o Tricolor engata uma sequência negativa e deixa a preocupação e o alerta ligado. Então, olho na tabela porque vamos analisar alguns cenários. Galera, 7h30 vai rolar uma live muito bacana com o conselheiro Odigar, Júnior, ele que protagonizou uma live muito bacana lá no Simplesmente Bahia, junto com outros conselheiros. Vamos falar um pouquinho sobre SAF, sobre o grupo CIT, sobre o desempenho do Bahia em campo e também as probabilidades de acesso, tá certo? Então, ative as notificações. Quando acabar esse vídeo, você vai conseguir enxergar o card dessa live. O link estará na descrição e também no comentário fixado para você poder assistir e prestigiar. Beleza, pessoal? Vamos lá! O Bahia retornou hoje para Salvador, tá? E amanhã, quinta-feira, treina 3h da tarde no CT Evaristo de Maceio e dá sequência à preparação para a partida de sábado contra o Brusque. O boato surgiu nas últimas horas, perdão, sobre jogadores do Bahia estarem pedindo um bicho acima do que foi combinado com a diretoria executiva, enfim, como é que isso estabelece ali nas relações do futebol. Eu recebi a confirmação de que o boato sobre essa situação, deles estarem pedindo um bicho ou sobre salário atrasado, enfim, outros questionamentos, não procede, que isso não procede, tá? A informação que eu recebi é que está tudo em dia e que não houve nada tratado, nada discutido referente a esse assunto. Cheguei com a fonte segura de dentro do clube que pediu para reforçar esse esclarecimento. Eu postei essa informação depois que eu cheguei em casa, assim que eu cheguei em casa eu publiquei essa informação após chegar com a fonte. Não tinha visto essa informação que o Darino acabou repassando no seu canal do YouTube. A informação que também não procedia, né, mesmo a confirmação. Então cedei os créditos para ele que soltou em primeira mão, tá? Então, tá aí o meu querido Darino Sena, tinha informado mais cedo em seu programa no YouTube. Pessoal, agora a informação sobre a nota, né, que a Bamo soltou no seu Instagram sobre o time pipoqueiro, né, após mais um fechame fora de casa. Eles soltaram aqui o seguinte. Futebol medíocre. Cadê o presidente do esporte do Clube Bahia? Cadê o diretor de futebol? Não é aceitável que os jogadores apresentem tamanho conformismo com os resultados negativos. Não é compreensível que os responsáveis pelo futebol do Bahia aceitem essa queda de rendimento com naturalidade. Não é admissível que um time que quer de fato subir some 3 pontos dos últimos 15 disputados no reta final de campeonato. Nossa parte vem sendo feita, mas infelizmente os incompetentes não têm capacidade de entregar ao torcedor um acesso tranquilo e com autoridade. A mesmice institucionalizada pelos gestores só fortalecem o rendimento ridículo do Bahia no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Já falamos outras vezes e continuaremos batendo nessa tecla. O acesso é obrigatório. Se vocês ainda não entenderam isso, passem a entender. Não vamos aceitar com normalidade qualquer tipo de atitude que venha de contra o nosso objetivo no ano. Se virem, torcida BAMUR, Nova Era, 1978. Ninguém não exerce vibração. E hoje rolou um protesto lá no aeroporto por uma organizada do Bahia. Torcedores foram protestar em conjunto com a organizada. Isso aconteceu no dia de hoje na chegada do Bahia. Algumas imagens para você poder prestigiar aqui no canal SBTV. Esse vídeo também aqui, não sei se já circulou em rede social. Eu postei agora esse vídeo, então ainda vai dar uma circulada para que você possa ter acesso. Então, você que ainda não está nos grupos aqui da CBTV, participe aqui na descrição e confira agora esse vídeo. Cobrança agora aí, ó. Vamos conferir também aqui outro trecho que acabou saindo aqui desse protesto. Eu só postei um texto que eu vi e eu postei o restante, entendeu? Não sei se vocês viram também, entendeu? Porque a notícia que você mal escuta é pior que você falar. A gente não escutou, a gente não se pergunta. Exatamente, a gente não está te falando, só que isso é que eu mostro que é apresado, entendeu? Só que você postou depois que eu mostro no Brasil em casa. Você como jogador, você já tem que entender, você não vai falar só, você não está te dando a cabeça, você não vai ganhar a cabeça, você não vai ganhar a cabeça, você não vai ganhar a cabeça. Você coloca ali, todo mundo vai te fazer contigo, todo mundo vai te fazer contigo, todo mundo vai trabalhar. Aí nós queremos ver que está de forma, a gente não precisa sair do trabalho, você não vai ganhar a cabeça, você não vai ganhar a cabeça, você não vai ganhar a cabeça. Você não vai ganhar a cabeça, você não vai ganhar a cabeça. Isso aqui é de forma, o que é de sábado, você vem, você vem, você vem, você vem, você vem. Você é responsável pela queda, você é responsável pela segunda, você vai ganhar a raça e tem que dar a resposta. Você tem que entrar em torno de time, tem que dar a resposta também. Está para a primeira divisão e estou vendo o time cair desse jeito? Não existe não, pô. Não existe. O que é que está acontecendo com o salário de sábado? Porque a torcida tem que cobrar também da diretoria. Se tiver sábado, a gente não vai cobrar, ninguém tem que cobrar. Porque ninguém trabalha de graça também não. A gente está aqui só para poder escutar. O da praia lá, o da praia lá, a gente tem que saber a verdade. O Bahia, a gente está... Bom, está aí mais imagens do protesto. Então está aí reforçando o que a gente acabou de falar sobre a questão de um time que quer subir para a Série A e não conquiste seus objetivos, não entrega o rendimento, não entrega aquela raça que a gente tinha enxergado em alguns momentos da temporada, em específico no primeiro turno, que o Bahia fez um excelente primeiro turno. Então falta esse brilho, falta essa entrega, falta essa motivação. De muitos atletas que nem merecem vestir a camisa do Bahia, a gente entende que essas laranjas podres devem ser selecionadas e serem removidas para que a gente não possa correr o risco de perder algum eventual acesso por conta dessa circunstância específica, por conta de laranjas podres. Seria uma vergonha isso acontecer. Então é identificar essas laranjas podres, esses caras que não estão contribuindo e afastar nesse momento para que quem quer contribuir realmente, que merece contribuir, ser notado, garotos da base, quem está entregando em campo resultado, entregando futebol e rendimento. A gente sabe que muitos deles não têm qualidade, muitos deles, a maioria deles, não têm qualidade técnica, não são fundamentados nessa questão futebolística, mas muitos desses citados com relação ao seu rendimento. O Jacaré, a gente sabe que apesar das suas maluquices em campo, de não entregar uma qualidade que a gente espera de um atleta profissional, ele é um cara que entrega uma raça em campo, é um cara que pensa pouco, mas ele vem entregando assistências, gols. O Gulak, apesar de ser um reforço pesado para o Bahia nesse momento, tinha uma expectativa negativa com relação à sua contratação, ele vem entregando, mesmo que com lampejos em algumas situações, fora outros jogadores, Ignacio, Gabriel Xavier, garotos da base como Everton, Gregory, o próprio Miqueias, enfim, Patrick Verão que receberam oportunidades, depois foram ceifadas essas oportunidades. A gente sabe que o próprio André, o Matheus Beck está lesionado hoje, mas enfim, foi em outro momento. Tem jogadores que entregam, o Daniel, o Davó, que oscilam, mas que a gente sabe do que eles podem entregar. Então, nosso questionamento, nossa cobrança é para que haja essa aumentação, para que haja essa seleção de jogadores que não estão contribuindo, que eles sejam afastados, que sejam deixados de lado, vão para o banco de reservas, não estão contribuindo com nada, estão mais atrapalhando do que ajudando, Roda Liga, o próprio Massinho, enfim, jogadores que não estão contribuindo nesse momento, que podem acabar prejudicando mais do que ajudando nesse momento. podem até estar com a intenção de ajudar, mas estão atrapalhando. demonstram má vontade, demonstram ser, estarem ali só por estar, por obrigação. Então, a dignação é por isso, e por outras inquestionáveis, e por outras apresentações ridículas. Por anos e anos que a gente tem a gestão Benintani, com lampejos consecutivos na temporada, 10, 8 jogos sem vencer, isso não pode acontecer no Bahia, isso não pode rolar no Bahia, não pode ser algo que esteja impregnado na instituição, isso tem que ser cortado imediatamente, e num momento tão complicado, tão importante que é o acesso, e um momento de oscilação da temporada, que isso tem que ser gerido com cautela e com responsabilidade. Então, eu espero, de coração, que aconteça essa seleção, e essa movimentação aí, de final de campeonato, para que a gente possa ter o acesso confirmado. Não vamos repetir 2015, pelo amor de Deus. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo, se você gostou, inscreva-se no canal, ative todas as notificações, deixe o seu like e, é claro, um comentário sobre os assuntos que foram abordados nesse vídeo. Um abraço para você, e nos vemos em um próximo conteúdo aqui no canal, pessoal. Tchau, tchau.